Fala gente, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar aqui a vocês o novo investimento que eu fiz aqui nessa plantação de batata doce a parte de vagem aqui do nosso outro sítio é um pouco afastado de casa esse sítio aqui a gente chama sítio chiqueiro é o nome aqui desse sítio onde as novilhas ficavam a gente vendeu as novilhas agora começo de verão a gente decidiu fazer essa roça de batata aqui aqui como é cheio d'água a gente planta agora no início do verão aí quando vai passando o verão não é o verão ainda está chegando a primavera mas nós aqui só trata duas estações, inverno e verão mas está chegando agora a primavera já começa a estiar depois vem o verão para de chover aí essas águas enxugam a gente bota as pessoas para molhar agora no início ela nem vai precisar porque está tudo cheio de água ela pega sossegada está toda pegadinha vou mostrar aqui a vocês esse início aqui vai fazer 15 dias que a gente plantou e a outra parte ali está 8 dias que a gente finalizou vai fazer o dia na quinta-feira a gente finalizou vou mostrar aqui a vocês aqui está a roça pode ver no meio dos canteiros tem umas patas que estão cheias de água com ela toda pegadinha está bem úmida ainda quando vem a secar tem parte aí que não vai precisar nem a botar água uma parte dessa aqui ela vai baixar mais a água mas ela ainda vai ficar úmida por bastante tempo aí as partes que for prestar colocar água vai ser daqui uns dois meses só aquela parte ali em cima que é enxuta aí eu já estou colocando água para ela pegar melhor e para ir se desenvolvendo mas essa essa parte aqui mais baixa que tem mais água o riacho passa aqui no meio o córregozinho aquela água que eu encanei é desse mesmo o córrego aqui desse riacho só que vem lá por trás desse sítio aí lá do outro lado tem um terreno do meu sugo aí esse riacho passa lá também aí como lá é alto aí eu peguei lá porque chega aqui de gravidade a água parece que desemendou ali as pessoas pararam de rodar eu tinha botado para molhar esses cantos mais secos aqui aqui está bem animado também eu tive uma caçava trabalhando aqui está aí para trás desse pé de manga cavando a levada ali para botar água na bomba aqui do açudele para as bananeiras ali desemendou mesmo o bom não soltar por aqui é isso desemenda a gente vai lá desemenda rodando aí esse canto aí ata esse enxuto pega a outra parte aqui aí já molha daqui a pouco eu vou desligar para botar lá para casa para molhar aquelas batatas esse esse terreno aqui é muito bom para trabalhar com irrigação no verão porque precisa de pouca água para manter as plantações o terreno totalmente seco que nem aquele lá de casa lá não demora aí a gente rega hoje daqui a dois dias já está seco de novo e aqui não é um solo bastante um outro canto assim cheio de água isso aí quando pega o velho nessa água aí ela seca quando o tempo esquentar mesmo ela baixa assim que nem eu estava fazendo nós estamos trabalhando ali o mulugu está mais trabalhando mas o roberto está ali vou passar por lá agora meu irmão está ali na frente mais o Bruno e assim vai esse aqui está bem movimentado hoje de gente trabalhando o mulugu trabalhou mais nós aqui do começo ao fim a gente passou duas semanas trabalhando aqui o mulugu todo dia o mulugu o bruno o joão o joão o pai de o sogro de João Paulo que a gente chama de caneta trabalhou uns dias também o cunhado de João Paulo acho que só foi nós mesmo foi e eu trabalhando um bocado de dia aqui porque esse serviço aqui é muito pesado o serviço de de brejo que a gente chama aqui é bastante pesado porque era toda assim nesse capim a gente tem que lambicar que é virar ele e depois cobrir aí tem muita raiz dele mesmo do Baquiara muitos outros cantos muito lama um maçapê que é outro material de terra que tem que é a gente cava ele com a enxada ele fica pregado na enxada não solta nem com a beleza e assim vai tem vários tipos de material aqui nesse solo aí passei esses dias também sem gravar foi mais com essa correria mas agora finalizou vai ficar só as irrigação aí vai dar sempre eu tá gravando aí um vídeo pra vocês essa é a parte enxuda pra usar molhar mais tá as formigas danadas aqui comendo a rama já botei um veneno por aqui ainda tem algumas vou trazer mais mais tarde vou trazer agora esqueci essa parte aqui que é enxuda vou deixar pra plantar lá pra janeiro ou fevereiro quando der uma provoada molhar a terra a gente cava essa aqui já vai ter saída aí a água já fica desocupada pra ir molhando aqui tô saindo daqui da roça passa ali onde Roberto tá mas vamos no lugar ali aqui Vamos lá. O chocolate está aqui. Estava correndo, está meio cansada. Olha a barriga, tá? Olha a barriga, está meio cansada. Olha a barriga, está meio cansada. Amanhã eu vim lhe dar um banho, viu? Eu já vou fazer outro serviço ali. Estou deixando só o bronze. Estes são testados mesmo. Oi, meu. Foi. Foi mesmo. Aqui onde está o cavalo? É enxuta ali, né? É enxuta, é. Apoi agora... Lá para novembro, com fé em Deus, nós fazemos esse outro pedaço aí. É. 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 E aí está o quadro finalizando, né? Por quê, viu? Agora está ficando um serviço de qualidade, viu? Serviço caprichado. Caprichado, viu, muluga? Tem que ser caprichado. Tem que ser. Tem que ser bem feito, muluga. É. A roça é pequenininha, o cabra é capricho mesmo. É. Se quando a roça é maior, o cabra vai meio afechado, o cabra não zela bem zelado, não. Não. É. Mas fica bonito demais. Pira para aí. Fica lindo demais, ó. Está não matando nada, velho. Pouco tempo de plantada, né, muluga? Pouco tempo. Um mês. Mas se tiver um mês que o plantado é matado. Não é? É. E o mato já está desse jeito. E a rama já está fechando até. Já está fechando, é. Aí o cabra dá uma adubaçãozinha agora, pronto. Mas isso aqui que eu vou passar daqui há oito dias. Está diferente, viu? É mesmo. É. Cresce ligeiro. Sobe. É. É isso mesmo, muluga. Está ficando só o ouro, viu? Aí já não deu certo no ar. Deu não? Eu ia até passar por lá agora. Está muito mole. É. Devemos dar rodinhas de novo, né? É. Tem treinamento. É verdade. Olha, pai. O seto é mais habitante ali. É. No instante faz também. É. Se não terminar amanhã, termina quinta. É. Não terminar toda semana, né? É. O importante é deixar pronto. É verdade. É. Aí ele ia passar o arado e não deu certo. Era o arado. Ele ia passar para facilitar, né? É. Mas como não dá certo, faz na força bruta mesmo. Aí desceu para tirar a rama. E os canteiros tem que tomar aqui desse canteiro, né? É. Aí já tem os canteiros atrás ali, né? Da bananeira. É. Dois, é. É. Aí o outro canteiro o cara já faz de meio. Na levada. É. Quando for arrancar, aí você vai puxar aquele de cima e pôr. Pra baixo. É. Já fica pra ano. Fica pra ano. É mesmo. Saber trabalhar. Saber trabalhar. Tá. E o Muluga mais bel sabe bem, viu? Já trabalharam um bocado, né? Fazer. Fazer uns 10, 12 anos de idade, né? Até agora já aprendeu a fazer um bocado de serviço, viu? Estão ensinando a nós agora. Que nós estamos meio amados. Chegamos agora a pouco. Mais rápido. Aqui é fácil. É fácil, é. É. Aprende ligeiro. É. É. É verdade. Eu vou tomar uma agulha aqui pra poder descer. Até aqui o Jorge está trabalhando. Mas o Bruno. Ele estava tentando arar com os bois. Pra facilitar. Mas como é cheio de água, não deu certo. Aí amanhã eles vão começar a plantar aqui batata. Fazer esse brejo aqui. Esses baixinhos cheios de água a gente chama de brejo. Aí a gente gosta de plantar batata no verão. Nós não, né? É o pessoal aqui da região que já trabalha desse jeito há muito tempo. Nós estamos chegando agora. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau gente.